Fala pra Patrícia que hoje eu tô nas pistas Eu tô de cavalo, tô de BMW Cabelo disfarçado no bus vários galos Eu tô debochando dos desacreditados Dei a volta por cima pra mostrar pra ela Na rua da Patrícia que eu passei com a Rafaela Na rua da Patrícia que eu passei com a Daniela E fala pra Patrícia que hoje eu tô nas pistas Eu tô de cavalo, tô de BMW Cabelo disfarçado no bus vários galos Eu tô debochando dos desacreditados Dei a volta por cima pra mostrar pra ela Na rua da Patrícia que eu passei com a Rafaela Na rua da Patrícia que eu passei com a Daniela Ela, ah, 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 anda aqui, mano Moleque favelado, guerreiro, mente blindado Encanto a quebrada com o seu talento arou Humilde, sofredor, guerreiro, batalhador E tinha um grande sonho que era ser cantor As novinha passou e o moleque observou Mas nem deu atenção pro menino sofredor Mas o tempo passou e o sonho se realizou Antes não queria e hoje o mundo girou Moleque hoje em dia na mídia estourou Andava de baiquei, mas hoje é transalpê Andava de baiquei, mas hoje é transalpê Moleque favelado, já tá no topo do alpê Andava de baiquei, mas hoje é transalpê Moleque favelado, já tá no topo do alpê Tá ligado, daquele jeitão Italo SP, MCKW Daquele jeito, conexão